Gente, olha só. Olá! Olá! Kiko, vamos cantar pro pessoal. Canta, Kiko. Kiko, Kiko. Canta, pessoal, Kiko. Sarita, Alinha. Gente, olha a casinha que eu comprei pra carregar eles. Quando sair, quando for viajar, entendeu? Canta, Kiko. Quer cantar pro pessoal? Isso, canta, vai. Olá! Vamos abrir a casinha pra vocês verem dentro. Aqui, gente, do lado tem essa telinha. Tá vendo? E aqui, ó, abre, tá vendo? Pra vocês levarem ele aqui dentro. E levarem eles. Aí, gente, ela é pequenininha, tá? Aí, aqui dentro, ó, tem dois, um negócio de telinha de um lado e de outro. E aqui dentro, gente, ó, é de madeirinha. Tá vendo? Aí, aqui, ó, tá vendo? Aí, vocês fecham. E aí, bota isso aqui dentro e fecha, tem um fecho. E aqui do lado é assim. Atrás é normal, tudo fechadinho mesmo, tá vendo? Aí, tem essa alcinha aqui pra vocês poderem carregar, ó. A casinha, uma gracinha, gente. A casinha, ó. Olha só a casinha. Tá vendo? Aqui ela é da lateral. Crianças, Nino, Sarita e ela de frente, assim, abertinha, tá vendo? E fechado. Fechando com o fechinho, ó. Olha lá como que é. Tem alcinha em cima. É bom pra quem que carregar, gente. Quando a pessoa quiser viajar, sair de carro com eles. Né, crianças? Vamos cantar. Kiko, canta, pessoal. Piquinho, canta, Nino, ó. Tá vendo, gente, a casinha? Crianças? Sarita? Kiko? Sarita? Sarita? Ai, gente, a Sarita, que é fêmea. Já tem um ano e pouco. O Nino, que tem esse amarelinho, três meizinho. E o branquinho, com cinza. Eu descobri que é macho, porque tá cantando. Ele vai fazer cinco meses ou já tem cinco meses, gente? Mais ou menos isso. E o amarelinho, como ele tem três meizinhos, agora que ele tá começando a cantar um pouquinho, é macho também. Descobri que é macho. Não fiz a sexagem, ia fazer. Mas, como eu disse, o correio tá demorando muito. Então, não quis fazer. Porque é só em São Paulo ou no Paraná, gente. O correio tá demorando mais de meses pra entregar o resultado. É 30 reais, é baratinho. Mas, como tá demorando muito pra entregar o resultado, aí não quis fazer, não. Entendeu? Mas, agora, eu já tô sabendo. Os dois são macho e ela é fêmea. Tem que esperar mais um pouco pra casar lá. Porque eles ainda são novinhos, né? Igual aquele lá tem cinco meses, por aí. E ela já tem um ano. Ela já pode, já. Ela tem mais de um aninho, né? Tem que esperar eles fazerem um ano, né? Ainda vai demorar um pouquinho. Então, se vocês comprarem, vocês tiverem paciência, vocês vão descobrirem qual que é o macho e qual que é a fêmea. Entendeu? Mas, aí, é igual de... Tem que esperar, né? Ou vocês tiverem com pressa e vocês fazem sexagem. Só que pelo correio, gente, tá demorando tanto que não tá compensando, né? Correio tá complicado. Nino! Nino!